Ele me falava, sempre me falou que tinha esse desejo de adotar uma criança e eu achava que não era necessário, até pelo ofício que a gente tem. Eu não sabia como é que essa criança ia se portar com dois homens, fora o preconceito social que eu tinha muito receio. Uma vez eu vendo uma entrevista em uma TV, ao vivo, eles estavam falando sobre adoção e eu liguei na hora, era uma entrevista que podia receber ligações, eu liguei na hora para a entrevistadora lá com o promotor da justiça e perguntei se um casal gay poderia adotar uma criança e ele disse que sim, que poderia, que não tinha problema algum, que a legislação amparava. E no outro dia, quando ele chegou, eu fui logo falando para ele, no outro dia nós fomos no fórum, no setor de adoção, fomos muito bem recebidos, deixamos lá a papelada, entramos no Cadastro Nacional de Adoção, algumas coisas demoram em relação ao cadastro. Uma das questões mais sérias é uma reunião que existe para os pretendentes e é uma reunião demorada, hoje está bem melhor, mas na nossa época não era. Hoje está aberto, hoje as associações de amparo à adoção já prestam esse serviço também junto com a justiça, então já andou bastante em relação a isso. Mas nós não tivemos nenhum problema, nós fomos bem recebidos, não existiu preconceito algum e a gente esperou um ano, é uma gestação. Quando um certo dia ligaram para a gente e a gente foi no serviço lá de adoção e eles disseram que tinha uma criança para ser adotada, era uma menina e estava no Labatista. E aí a gente foi levado pela equipe que está disciplinar lá no Labatista e conhecemos essa menina aqui, que é o amor da vida da gente. Eu era uma menina bem pequena, que tinha passado por diversas dificuldades, severas dificuldades, principalmente em relação à saúde dela. E a gente chegou lá, ela era uma menina de 4 anos com 9 quilos, 90 centímetros, bem bebezinha. E a gente se apaixonou. É como se Deus tivesse feito uma ligação rápida no coração da gente, que quando a gente olhou, a gente passou uma hora e pouco com ela, mas quem disse que a gente queria ir embora? Quem disse que a gente já não queria levar a menina embora? No primeiro dia, só na primeira visita. E aí a gente fomos visitar ela todos os dias. A nossa adoção eu creio que foi uma das mais rápidas que o estado já teve, porque nós fomos muito bem orientados pela coordenadora do abrigo e pelo pessoal da vara da infância. A equipe interdisciplinar é muito boa. Apesar de ser uma equipe muito pequena, mas é muito boa. E a gente foi, com duas semanas, a gente já queria ficar com a menina e a gente não sabia como. E nos orientaram para procurar a defensoria pública. E aí a gente deu entrada no processo de guarda provisória. E aí a interação com a gente foi muito rápida, porque a gente compreendia que a Vitória, ela precisava conhecer o lar dela. Porque muita gente vai adotar e faz as visitas e leva para o shopping, leva para a praia, leva para um lugar que é bonito, é legal ver, mas é muita diversão. E a gente achava que naquele momento ela precisava conhecer o lar dela, a casa, a família, reconhecer os entes que iam fazer parte da vida dela. Então isso foi muito benéfico para que a gente começasse a construir esse vínculo maior com ela. Por isso que a adoção foi muito rápida. Nós somos assim, são dois homens que moram juntos, que vivem juntos. Nós somos felizes assim. Essa é a Vitória, feliz, né? Porque o que fala mais alto aqui não é a ligação sangue, né? É o amor. E passo isso para ela. Muita gente vai falar que você é filha de dois homens. Inclusive já falaram para ela. E ela disse, olha, eu sou filha de dois homens, mas eu sou feliz, porque meus pais me dão amor. Então ela nos reportar isso para a gente já foi o suficiente. Significa que ela está pronta para a vida. Amém, vamos lá.